foi porque ela o via como responsável por muitas das atrocidades sangrentas que ocorreram. Cordon nem tentou escapar. E durante seu julgamento, não demonstrou arrependimento. O que esperava conseguir assassinando Mahá? Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará a meu país. Charlotte Cordon rapidamente foi executada, e seu sonho de paz morreu juntamente com ela. Ela matou Mahá, o homem, mas criou Mahá, a lenda. Sua morte foi representada pelo pintor revolucionário mais importante, Jacques-Louis David. Ele tornou-se um mártir, uma espécie de figura quase religiosa. Pessoas ofereciam preces por ele, diziam coração de Jesus, coração de Mahá, Existiram momentos, como em seu funeral, onde a banheira na qual foi assassinado foi elevada em um altar, quase como crucifixo. Se olharmos para o quadro de David sobre a morte de Mahá, vê-se claramente que seu corpo está enrolado exatamente da mesma forma que o corpo de Cristo é mostrado nas representações clássicas da Pietá, da descida da cruz. Vemos uma identificação claríssima de Mahá com Cristo, com Mahá representando uma nova espécie de Deus da República Radical. Robes-Pierre inveja a adoração dedicada a Mahá. Mas sempre pragmático volta sua atenção para os assuntos do momento. Porque, apesar de Mahá estar morto, ainda existem outros exigindo mais sangue, o sangue real. Concierge, a Anticâmara da Morte Oito meses após a execução de seu marido e apenas dias após a morte de Charlotte Gordain, Maria Antonieta está presa ali, em uma cela repulsiva, completamente sozinha. Uma das piores coisas que aconteceram a Maria depois da execução de Luiz foi que seus filhos foram afastados dela. Sabemos que era uma coisa mais importante para ela e Maria sabia que seu filho estaria sujeito a terríveis violências para fazê-lo esquecer que algum dia pertencera à realeza por seus revolucionários. E ela estava certa. Poucos anos depois, seu filho morreu de negligência e violências terríveis. A ex-rainha Maria Antonieta estava com 38 anos de idade, mas a Revolução a envelhecera era apenas uma sombra. Maria Antonieta fora uma mulher muito bonita e elegante até a Revolução. Entre 88 e 89, emagreceu e seus cabelos ficaram brancos. Abandonou toda a sua vaidade e suas coisas bonitas. Ficou magra demais. Quando chegou ao julgamento, estava irreconhecível. Em 15 de outubro, Maria é julgada, acusada de alta traição e de acabar com o Tesouro Nacional. As poucas evidências apresentadas eram suplantadas pelos rumores. Uma acusação final foi acrescentada à lista. Ela foi acusada de incesto com seu filho. Disso, Maria levantou-se para defender-se. Apelo à consciência e sentimentos de todas as mães presentes para declarar se não existe uma só entre vós que não estremeça ouvindo tais horrores. E naquele momento, houve uma mudança na corte, porque todas as mulheres sentiam que estavam implicadas e perceberam que foram longe demais em suas acusações. Com uma elevação da simpatia pública, Maria esperava ser deportada para a Áustria. Mas suas esperanças desapareceram quando sua sentença foi declarada. Maria deveria ter o mesmo destino de seu marido. Maria Antonieta estava triste desde o princípio. Ela era o símbolo da aliança austríaca, que provara ser desastrosa para a França. Juntamente com o marido, foi motivo de riso devido ao aparente fracasso de seu casamento. E ela era o símbolo da cultura da corte, em uma época em que o povo passava a ver essa cultura como algo completamente corrupto e terrível para o país. Portanto, por todos esses motivos, ela foi odiada como nenhuma outra rainha da França ou fora antes. Era desprezada, vilipendiada. De sua cela, Maria escreve uma carta final despedindo-se de seus filhos e de sua família, prometendo ser corajosa. Seus longos cabelos grisalhos foram cortados, preparando-a para a lâmina. Suas mãos foram fortemente amarradas. Quando saiu pelos portões da prisão, esperava uma carruagem. Em vez disso, foi levada por uma carroça como uma criminosa comum. Ela esperava que, quando fosse levada para a execução, teria o mesmo tratamento do rei, que iria em uma carruagem fechada para que a multidão não pudesse vê-la. Mas colocaram-na em uma carroça aberta para que as pessoas pudessem gritar todo tipo de ofensa, coisas terríveis, ameaças horríveis. Uma sombra da soberana que foi um dia. Maria Antonieta mantém uma dignidade de rainha enquanto desfila pelas ruas de Paris. São lidos seu nome e a sua irmã. e acusações contra ela. A última rainha da França está morta. Vários dias depois, seguiram-se mais execuções. Os membros da Convenção Nacional perceberam o exagero de mortes. já perdiam colegas um após o outro para a guilhotina. A Revolução parecia Saturno devorando seus próprios filhos. Danton diz... A Revolução, meus amigos, não é feita com rosas. Setembro de 1793. Quatro anos passaram-se desde a Revolução e a França estava sendo despedaçada. Havia uma violenta insurreição nas províncias e enormes perdas causadas pela guerra contra a Europa. Em uma derrota famosa, os britânicos tomaram o porto de Toulon. A Europa estava comendo a França por suas fronteiras. A França era o maior e o mais popular país da Europa Ocidental. Foram uma grande força militar e, naturalmente, quando entrou na Revolução, muitos de seus inimigos e muitos de seus aliados pensaram haver chegado à chance de tomarem não um pedaço do território francês, mas certamente para enfraquecer-se às custas dela e para enfraquecê-la definitivamente. A França estava isolada no centro da Europa, estava bloqueada pela Bretanha, era atacada e invadida pela Áustria e pela Prússia. O povo de Paris estava tomado de medo de que a vitória da contra-revolução levasse a um banho de sangue. O sangue. Danton e Robespierre, os astros oradores da Convenção, perceberam que teriam que agir para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. Está na hora de todos os franceses desfrutarem de uma igualdade sagrada. Está na hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. E assim tem início um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado de O Terror. Em uma virada notável, os revolucionários suspendem a nova Constituição e os direitos que ela garantia. Espiões policiais espalham-se por todo o país. Qualquer um que fosse suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, rapidamente julgado e enviado para a lâmina nacional. O reinado do terror foi criado como um governo de emergência. O que compreendiam como terror era insuflá-lo nos corações dos inimigos da República. E eles ou aceitariam as regras ou seriam presos e condenados. A menor suspeita poderia mandar qualquer um para o cadafalso. Políticos que comentassem a monarquia defunta. Qualquer um que usasse as palavras monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento cidadão. O ar estava carregado de paranoia. Vizinhos denunciam vizinhos. O rolar incessante das carroças da morte percorriam as ruas de Paris. A execução paira sobre as cabeças do povo. Todos sabiam que em Paris havia vários espiões da polícia por toda parte. Nas filas do pão, escutando o que as mulheres diziam e entregando-as se não gostassem do que ouviam. Podiam ser entregues não somente por se queixar do preço alto do pão, mas também por não mostrar-se muito entusiasmado com o andar da carruagem e com o sucesso da revolução. Qualquer comentário poderia causar problemas às pessoas. A convenção instituiu um tribunal revolucionário, expedindo julgamentos e execuções com grande eficiência. Para consolidar o poder, formaram um conselho de 12 homens chamado Comitê de Segurança Pública. O maior poder deveria ser delegado a um grupo menor e esse grupo tornou-se o Comitê de Segurança Pública que finalmente resumiu-se a 12 pessoas que governavam a França como uma ditadura coletiva. Com suas palavras de mestre e sua visão revolucionária, Robespierre tinha a voz mais forte nas reuniões. E essa voz pedia mais sangue. Uma das incongruências da vida política de Robespierre era que inicialmente ele era um oponente apaixonado da pena de morte e naturalmente isso voltou-se contra ele quando mais tarde tornou-se igualmente ferrenho a favor do terror e da guilhotina. Ele jamais explicou-se claramente, exceto para dizer os tempos mudaram. A revolução endurecera Robespierre inicialmente apoiando fervorosamente uma imprensa livre agora instaurava a censura um vestígio do antigo regime e com a igreja já sendo atacada ele é influenciado por um dos revolucionários mais radicais Jacques-René Rebert que propõe uma descristianização. Quando a crise quando a crise da guerra e da rebelião interna está no seu auge o povo começa a dizer que a raiz de todo o problema eram os padres a religião e se quisessem salvar-se dos inimigos da revolução deveriam destruir o poder da igreja católica superstição fanatismo é disso que a religião se trata e consequentemente acabar com isso ruas que tinham nomes de santos foram rebatizadas ícones religiosos foram destruídos e substituídos por tributos ao novo São Mahá a igreja passou a ser o inimigo dos revolucionários radicais altares eram arrancados das igrejas e catedrais o vidro era quebrado as estátuas destroçadas a riqueza da igreja simplesmente desaparecia para a opinião europeia isso era ainda mais chocante do que a morte do rei nem mesmo o calendário cristão foi poupado os anos já não eram marcados a partir do nascimento de Cristo mas de setembro de 1792 a queda da monarquia agora era o ano 1 os meses receberam nomes de acordo com as estações julho tornou-se termidor abril florial os meses foram partidos em 3 semanas de 10 dias o calendário revolucionário foi destinado como uma arma contra o cristianismo contra a fé cristã é claro que com uma semana de 10 dias não haveria mais o domingo e o povo nem sabia mais quando seria o domingo era o que esperavam o terror espalhou-se por toda a França insurreições são abatidas com uma crueldade sem limites na cidade de Lyon onde os contra-revolucionários ganhavam terreno o Comitê de Segurança Pública exibe um exemplo cruel centenas de rebeldes são amarrados enviados para os campos e assassinados em massa uma região chamada Vendéia no oeste da França também tornara-se um ponto de contra-revolução rebeldes e padres foram amarrados juntos e colocados em barcos que eram afundados sem piedade mais de 100 mil pessoas foram mortas somente em Vendéia em Paris a guilhotina desce cada vez mais os exércitos franceses finalmente conseguem vitórias nas fronteiras sob as ordens de um brilhante comandante Napoleão Bonaparte o exército francês faz com que a Marinha Britânica realize uma retirada desmoralizante em Toulon a revolução está em seu auge Robespierre está em seu mais alto poder dominar a todos os inimigos da revolução e alcançar o sucesso através do terror durante um tempo o terror foi um meio eficiente de reunir o país o governo e lutar uma guerra com várias frentes no leste e no norte por toda parte lutando contra uma guerra civil em Vendéia a mais sangrenta de todas e também a guerra civil contra os girondinos e contra todos os revolucionários que se voltassem contra Paris o terror atingiu sua meta mas não parou e não pararia até devorar o homem que o criara Maximilien Robespierre com o sangue do terror Maximilien Robespierre salvou a revolução um exército revigorado repele os ataques na fronteira e os conflitos internos terminaram num ponto mais alto de seu sucesso Robespierre sonha com uma meta ainda maior usar mais terror para moldar um novo tipo de sociedade uma república da virtude por virtude ele entende virtude cívica que é um ponto pacífico para Robespierre por exemplo não se pode ser um cidadão virtuoso simplesmente obedecendo a lei e baixando a cabeça é preciso estar ativamente envolvido no trabalho do Estado e isso incluía para Robespierre a destruição de seus inimigos do Estado em 5 de fevereiro de 1794 Robespierre fez um discurso explicando sua filosofia terror terror sem virtude é desastroso mas a virtude sem terror é inútil ele associava o terror com a virtude o terror naquele momento tornava-se em seu pensamento um instrumento pelo qual poderia criar a virtude mas outros discordavam para Danton a revolução tomava o caminho errado ele e seus seguidores os dantonistas acreditavam que era hora de parar com o terror servir a seu propósito e corria o perigo de alimentar os revolucionários com seu próprio fogo na primavera de 1794 as coisas começavam a melhorar a situação do alimento não era tão ruim e o esforço para a guerra melhorava Danton dizia basicamente que era preciso tomar um caminho novo para o governo que precisavam chegar a um tipo de normalização Robespierre acreditava que ainda era cedo Danton começaria a organizar um grupo para discutir que deveriam terminar com o terror Robespierre vê isso como uma ameaça direta ao governo não como uma diferença de opinião sobre a direção de uma política e sim como uma traição e potencial e na república de virtude de Robespierre só existia uma resposta para a traição os dantonistas são presos e rapidamente sentenciados à morte Robespierre mandou milhares de pessoas para o cada falso mas não está tranquilo com aquelas execuções sangrentas não atende os pedidos dos seus antigos amigos e aliados quando se encaminha para a lâmina Danton grita meu único arrependimento é ir antes daquele rato Robespierre com os dantonistas fora do caminho Robespierre lança a França em um período ainda mais sangrento mais horripilante o grande terror o grande terror foi o nome dado a última fase do terror na primavera e no verão de 1794 foi o período em que o espaço entre as execuções começou a diminuir e com isso a atmosfera de paranoia especialmente de Paris mas por todo o país começa a aumentar podemos checar o número de execuções até chegar a mais de 800 por mês em Paris crescendo ainda mais no fim o carrasco de Paris está mais ocupado do que nunca mas no dia 6 de junho de 1794 as carroças da morte pararam a guilhotina silenciou Robespierre declarou o novo feriado religioso o festival do ser supremo queria substituir o antigo deus católico por um novo a deusa da razão Robespierre nunca foi um ateu nunca apoiou políticas ateias julgava que as pessoas precisavam acreditar em uma divindade e ajudou a criar esse culto chamado culto do ser supremo com um quadro extraordinário em Paris em junho de 1794 havia coros de pessoas vestidas de branco cantando uma espécie de montanha de papel machê que foi construída no centro de Paris e no momento crítico da cerimônia Robespierre emergia no topo dessa montanha vestido com uma toga e caminhando para o povo estou certo de que nesse momento muita gente pensou o que ele está pensando que é Deus que é o rei quando o grande terror fugiu ao controle os colegas de Robespierre viram o festival do ser supremo como sua saída do mundo da realidade muitos pensaram que Robespierre chegara a uma posição tão extrema e fora da razão que não teria volta que seu fanatismo o enlouquecera que estava maluco mais uma vez mais uma vez as suspeitas de Robespierre voltaram-se para aqueles mais perto dele em 27 de junho agora 9 do termidor ele apareceu na convenção e fez um discurso cheio de ameaças seria seu último discurso Robespierre Robespierre cometeu um erro tático anunciou que tinha uma nova lista de inimigos mas não a entregou portanto todos tiveram medo de estar nela e quando voltou no dia seguinte para entregar a lista foi preso antes que pudesse falar um coro inesperado de vozes gritava fora Robespierre ele ficou chocado e em silêncio os representantes declararam-no um inimigo e removeram-no da convenção Robespierre e vários de seus associados foram levados para a prefeitura onde foram vigiados a noite inteira pela manhã ouviram-se gritos os guardas correram para o segundo andar abriram a porta e viram uma cena inesperada um dos seguidores de Robespierre atirara-se pela janela outro atirara na própria cabeça e Robespierre é encontrado semiconsciente com um ferimento de bala no rosto sua mandíbula partida por uma aparente tentativa de suicídio Robespierre passa suas últimas horas sobre a mesa do comitê de segurança pública na mesma sala onde espalhara o terror até seu final sangrento enquanto é ridicularizado e insultado por seus antigos colegas Robespierre não pode responder o grande mestre da oratória fora silenciado na concierge onde a última rainha da França o precedera Robespierre foi preparado para a navalha nacional seu companheiro de cela o revolucionário Saint-Just apontou para um quadro dos direitos do homem e disse pelo menos fizemos aquilo Robespierre dominara uma revolução e mudara a face da França reordenara a sociedade e dirigira um sistema sangrento e tirânico para garantir seu sucesso mas estava destinado a ser uma de suas últimas vítimas o caso é que havia muito entusiasmo para terminar o terror mas ninguém sabia como fazê-lo e o mais surpreendente de tudo é que no final a única maneira de acabar com o terror seria com a queda de Robespierre em 27 de julho de 1794 a guilhotina decapitou o incorruptível e foi derramado o último sangue do terror o terror morre com Robespierre mas a revolução não os direitos do homem a democracia a nova república os resultados da revolução sobreviveriam aos próprios revolucionários a França entraria em um período de incertezas congelada entre o medo de outro terror ou pior ainda um retorno a opressiva monarquia que o precedera depois de 5 anos instáveis o poder novamente é consolidado nas mãos de um único homem Napoleão Bonaparte os historiadores discordam sobre o fim da revolução alguns acreditam que ela morreu com a ascensão de Napoleão outros afirmam que a revolução viveu até o século 19 e mais ainda a revolução foi o primeiro modelo definitivo em que um povo tomou seu destino com suas próprias mãos a ideia os antigos súditos os que estavam em melhor posição ou a monarquia mais gloriosa da Europa pudesse definitivamente reviver sua história foi algo com resultados incríveis a revolução destruiu a parte fútil da Europa e mudou para sempre o curso da civilização ocidental a questão levantada pela revolução francesa é saber quanto de violência é justificável para conseguir-se uma sociedade melhor o povo teria o direito de destruir o que julgava ser um sistema injusto para substituí-lo pelo que estava convencido fosse mais justo quanto de violência é justificável para esse fim ainda temos que pensar no assunto enquanto Robespierre e seus companheiros dirigiam seu país para o futuro muitos deles devem ter imaginado qual seria o resultado final mais de 200 anos depois do nascimento da república francesa o fantasma de Robespierre ainda persegue revoluções da Rússia ao Vietnã da China à América Latina a experiência francesa com a democracia inspirou modelos por todo o mundo onde existe tirania o grito por justiça é eterno pela liberdade igualdade fraternidade pela revolução a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL